O maior escândalo da história do Supremo Tribunal Federal, a prova cabal de que Alexandre de Moraes agia e age como acusador, vítima e julgador no mesmo processo e que não há direito de defesa, não há devido processo legal, há simplesmente um atropelo das leis e da Constituição nos processos inquisitórios conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Nós vamos falar mais sobre esse caso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e eu vou lembrá-los também que nós estamos agora com os nossos canais de WhatsApp para você que quer receber as notícias em primeira mão, também quer nos ajudar a aprovar, a barrar projetos aqui dentro da Câmara dos Deputados, inclusive projetos diretamente relacionados a freios aos abusos do Supremo Tribunal Federal, como por exemplo a PEC do fim das decisões monocráticas. Vamos lembrar, nós tínhamos articulado e aprovado o projeto número 2.1.2.1 de 19. Logo no primeiro ano de mandato, nós aprovamos o projeto para acabar com as decisões monocráticas, foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado e foi vetado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, simplesmente porque ele estava atendendo ao pedido do presidente do Supremo, Dias Toffoli, que estava ali responsável por todas as investigações envolvendo Flávio Bolsonaro. Então nós retrocedemos numa pauta em que nós já deveríamos ter avançado e que, infelizmente, por interesses pessoais exclusos, isso não foi levado em frente. E também quero lembrar que nós estamos com o curso aí, os segredos da escrita, por apenas 50 centavos ao dia, para você que quer melhorar a sua capacidade de ler, de escrever, de interpretação, de expressar suas ideias, absolutamente fundamental para você avançar na sua carreira profissional, acadêmica e pessoal. Se você quiser participar desse curso, é só você clicar aí no link na descrição. Vamos lá! Conversas entre o gabinete de Alexandre de Moraes, no STF, e o órgão de combate à desinformação do TSE, à época sob seu comando, indicam que, em vários casos, os alvos de investigação eram escolhidos pelo ministro ou por seu juiz assessor. Ou seja, em vez do órgão acusador com auxílio da polícia, da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público, com auxílio da polícia, investigar e mostrar quem são as pessoas responsáveis por cometer crimes, o próprio julgador apontava e decidia quem que deveria ter a sua vida devassada, suas publicações devassadas, que tipo de mapeamento de rede o TSE deveria fazer contra alvos depois da decisão do mesmo juiz, do mesmo ministro que determinou que a vida daquela pessoa fosse devassada em primeiro lugar, o que é absolutamente ilegal, inconstitucional e completamente incompatível com o nosso sistema acusatório brasileiro, que não é um sistema inquisitorial. Vamos lá. Os diálogos mostram também que os relatórios eram ajustados quando não ficavam a contento do gabinete do STF e, em alguns episódios, feitos sob medida para embasar uma ação pré-determinada como multa ou bloqueio de redes sociais. Ou seja, o que é o procedimento comum? Um, você vê um crime, que aquela pessoa está aguardando dinheiro, vê que aquela pessoa tem algum meio de ação para continuar cometendo aquele crime ou para destruir provas ou para coagir testemunhas. E aí, o que o juiz faz, vendo tudo aquilo, toma medidas para que aquela pessoa pare de cometer aqueles crimes, não tenha mais os meios para continuar cometendo aqueles crimes, não tenha os meios para fugir do país, não tenha os meios de falar com outras testemunhas. E o que está sendo feito é justamente o contrário. O juiz já fala, não, a decisão que eu vou tomar contra essa pessoa é bloquear suas redes sociais, é bloquear o seu dinheiro na sua conta corrente. E aí, você faz um relatório para embasar uma decisão que já foi tomada. Quando, na realidade, obviamente, é o embasamento, é o fundamento da decisão, como a própria definição já diz. Fundamento, aquilo que funda, dá o alicerce para você tomar aquela decisão, serve como base para você tomar aquela decisão, é justamente a justificativa daquela decisão. Então, assim, não faz o menor sentido, é um completo atropelo às leis e à Constituição. Vamos lá. As mensagens vazadas, né, são do juiz auxiliar de Alexandre de Moraes no TSE, e também do chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, órgão que era subordinado a Moraes no TSE. Veja só, por volta das 17 horas, Taglia Ferro avisou que na revista Oeste encontrou apenas publicações jornalísticas, que não estavam falando nada, e perguntou o que, então, ele deveria colocar no relatório. Ou seja, você pede para uma pessoa fazer um relatório, já para perseguir um veículo de comunicação, um veículo de imprensa, que é o caso da revista Oeste. E aí, o sujeito não encontra nada, e quando ele não encontra nada, ele pergunta, já que eu não achei nada, o que eu coloco no relatório? É tudo absolutamente criminoso, é tudo absolutamente grave. E aí, Ayrton Vieira responde em seguida, use a sua criatividade, risos, risos, risos. E completou, pegue uma ou outra fala, opinião mais ácida, e o ministro entendeu que está extrapolando com base naquilo que enviou. Vou dar um jeito, risos, 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 disse Taglia Ferro. Ou seja, o destino das pessoas, a liberdade de indivíduos sendo decidida por pessoas primeiro, que tratam a liberdade dos outros como deboche. Uma investigação, um relatório que pode embasar a prisão de uma pessoa, levando isso como graça, como uma coisa engraçadinha. Ah, não encontrei nada contra esse cara, o que eu faço agora? Ai, vai lá e dá o seu jeito. Tudo bem, vou dar um jeito de prender esse cara. Isso é um negócio absolutamente inaceitável, em qualquer democracia, coisa de ditadura. Veja só, é essa troca de mensagens aqui. Eduardo, as postagens que temos do Paulo Generoso, do Paulo Figueiredo e do Constantino, o ministro achou que estão muito voltadas para a pessoa dele. Ministro, por favor, consiga para nós postagens desses três, nas quais eles criticam as eleições, o TSE, defendam o golpe, enfim, nesse sentido, ficamos no aguardo. Obrigado. Fique escancarado que o próprio Supremo sabe disso, e tem consciência da malícia com que conduz o processo. Por quê? O que eu venho falando? Uma coisa, você vai lá e critica o Kim Kataguiri. Quando você me critica, quando você me ataca, primeiro, eu sou uma pessoa pública, eu decidi disputar a eleição, eu tenho que estar aberto a críticas públicas. Óbvio que você não pode fazer críticas criminosas que me imputem um crime que eu não cometi. Ah, vão falar, ah, o Kim é traficante, o Kim é quadrilheiro. Óbvio que você não pode fazer isso, porque você vai estar manchando a reputação de uma pessoa com uma falsa imputação de crime, o que é crime. Agora, qualquer crítica, às vezes até críticas injustas, eu posso sofrer, sou homem público, decidi disputar a eleição, eu decidi dar a cara pra bater, eu tenho que estar disposto a isso. Da mesma maneira, o presidente da República, ministro do Supremo, ministro do STJ, pessoas que tomam decisões de acordo com o interesse público, autoridades públicas, têm de estar completamente abertas a críticas. Agora, quando se faz uma crítica a qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal, eles colocam que é um atentado contra a corte, como se a pessoa estivesse defendendo o fechamento da corte, como se a pessoa estivesse criticando a existência da corte. E olha, eu acho Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, dois vagabundos mercenários vendedores de opinião, não tem absolutamente nada a favor desses caras, aliás, pelo contrário, tem muita coisa contra. Agora, mesmo vagabundos canalhas como eles, merecem o devido processo legal, merecem ter o direito de defesa, não podem ser alvo de perseguição, ilegal, inconstitucional. Vocês veem como é deliberado eles fazerem essa confusão entre o que é pessoal e o que é institucional, o que é uma crítica para o ministro, o que é uma crítica para a corte? E mesmo a corte pode ser criticada. Você não pode defender golpe e fechamento de corte. Agora, criticar ações excesso de poder, eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem um excesso de poder. E que nós não vamos resolver esse excesso de poder, nem resolvendo as questões de ministro A ou de ministro B. Nós só vamos resolver a questão do Supremo Tribunal Federal, quando nós acabarmos com o excesso de poder da corte. E qualquer um que ocupe qualquer cadeira de ministro do Supremo, já está errado pelo excesso de poder que acumula. E esse poder precisa ser cortado, que é uma coisa que eu venho defendendo há muito tempo, tirando o Supremo Tribunal Federal do judiciário. Vamos fazer igual a Europa, separar as cortes constitucionais das cortes que julgam os casos concretos. Antes eu defendia o fim do foro privilegiado, porque você sempre tinha um conluio ali, um convescote das cortes superiores com os deputados e com os senadores, e ninguém acabava sendo condenado por corrupção. Agora, a gente tem que defender o foro privilegiado para o deputado e o senador não ser perseguido pelo Supremo Tribunal Federal. É um negócio assim, ainda mais bizarro. Vamos lá. Por volta das 22h20, dentro desse contexto de mandar encontrar alguma coisa contra a corte, Tagliaferro mandou novas versões e citou uma dificuldade na produção do documento. Difícil achar publicação que não fale do ministro. Fiz as alterações solicitadas. Veja se está melhor, por favor, abraço. O cara fala, olha, eu só achei crítica contra o ministro, não achei coisa de fechar a corte, de dar golpe, nem nada. Não, vai lá e acha. Fui lá e não achei. Então, assim, é um negócio bizarro, é um negócio assustador. Por exemplo, você pode me perguntar, você, Kim Kataguiri, pode fazer o que em relação a isso? Nada, eu não sou senador. O máximo que eu posso fazer, o que eu já faço, é ir para a tribuna, é articular, falar com os líderes, falar com o presidente da Câmara, vou lá, pautem o fim das decisões monocráticas, pautem mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal. É o máximo que eu posso fazer. Não sou líder partidário, não sou presidente da Câmara dos Deputados, mas mesmo líderes da Câmara e mesmo o próprio presidente da Câmara, ainda assim tem um poder muito limitado. Quem tem que fazer alguma coisa nessa história toda? O Senado. O Senado é o responsável por fiscalizar o Supremo Tribunal Federal. A Câmara dos Deputados fiscaliza a presidência da República, os ministérios, a Câmara dos Deputados não tem o poder de investigar o Poder Judiciário de maneira geral, não é nem o Supremo Tribunal Federal. E aí o Senado vai fazer o quê? Não vai fazer absolutamente nada. Veja aqui essa notícia. Pacheco não vê clima para impeachment de Moraes no Senado após revelações de mensagens. Ou seja, no final das contas, meus amigos, nada vai acontecer. Enquanto nós não tivermos a reforma de decisões monocráticas, não vai acontecer. Enquanto a gente não tiver mandato, mas mais do que isso, um mandato pós esse mandato, o sujeito está proibido de disputar a eleição. E por que está proibido de disputar a eleição? Porque senão, ele vai usar o mandato de ministro do Supremo para fazer política. Vai passar 10 anos fazendo política e depois, quando sair, vai disputar a eleição e vai ter usado aquelas decisões judiciais para se promover. Decisões importantíssimas para o país sobre a constitucionalidade ou não das leis. E outra coisa, retirar o Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário em cinco anos de Câmara dos Deputados, eu sou a única pessoa, a única pessoa que eu já ouvi falando e sou eu. Veja só, vou fazer até uma crítica interna aqui para vocês, Nem dentro do próprio Movimento Brasil Livre eu costumo escutar pessoas defendendo, né, o modelo europeu a retirada do Supremo do Judiciário. Aqui dentro da Câmara dos Deputados, muito menos, zero, zero. Mas infelizmente, como é uma pauta muito abstrata, é uma pauta complexa de se entender, é uma pauta que não tem um apelo popular, não tem um mote, não tem um slogan, não é uma coisa que as pessoas que têm uma aderência assim popular e que vai ter uma pressão popular suficiente para a gente fazer essa reforma. Sabe qual que é a grande realidade? A gente só vai mudar estruturalmente tudo isso quando a gente tiver um partido próprio, quando a gente tiver uma bancada grande na Câmara dos Deputados, quando a gente tiver uma grande bancada no Senado, a gente eleger o Presidente da Câmara, a gente eleger o Presidente do Senado, quando a gente já tiver indicado ministro do Supremo Tribunal Federal e quando a gente tiver o Presidente da República. Vai acontecer isso no curto prazo? Não vai, não vai. Nós estamos trabalhando 30, 40 anos até uma reforma, estou falando uma reforma estrutural, estruturar aquilo que vai mudar de maneira perene, algo que vai sobreviver às pressões do tempo, algo que vai sobreviver a governos, vai sobreviver a gerações. Pode ser que a gente tenha e eu acho até que a gente possa ter, principalmente depois das eleições de 2026 com a renovação do Senado, algumas mudanças conjunturais, ou seja, naquele momento, naquele período de tempo, 5, 6, 10 anos, deram um, chega pra lá, segurar a onda dos abusos do Supremo Tribunal Federal. Acho que pode até ter, acho que até é possível dar um alívio, que a população até vai pensar, ah, não, agora o Supremo entendeu o seu papel e vai ficar... Não, é questão de tempo até abusar do poder de novo. Por quê? Porque o poder está lá, o poder abusivo está lá e pode ser utilizado a qualquer momento, enquanto não tiver reforma estrutural. Enquanto não tiver reforma estrutural, nós vamos ter conjuntura, mudança de momento, mudança de tempo. Esse momento, como eu coloquei, pode durar 5, pode durar 10 anos e dá a sensação de que a gente resolveu o problema, mas não vai ter resolvido o problema enquanto a gente não fizer uma reforma mais profunda. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para eu poder chegar onde cheguei, tanto passando na universidade como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois 3 livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo. E aí E aí E aí E aí